O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, eu quero ser assim Oi! Ora viva meu! Minha senhora! Mas que mimo! Vira correr e tropeçar numa linda senhora nesta noite encantadora! Com um belo espanador, se me é permitido acrescentar! Olá, sou o Zé Diogo Quintela e sou a voz do Sodré. O Sodré é um mabeco que é, como dizer, mau caráter. É isso que ele é, mau caráter. E ele vai atrapalhar, portanto, o nosso herói Kumba. Mas no fim o Kumba vai ganhar, infelizmente. Porque quando eu cheguei à história ela já estava assim. Porque se tivessem perguntado ganhava o mabeco. Porque os mabecos são tramares. São até piores que os dingos. E pronto, eu para estudar a personagem Sodré Estive no Jardim de Lógico dois meses a dormir com os mabecos. Para sentir mesmo como é que é ser um mabeco. E como é que os mabecos falam. E não é bem falar. Porque é latir. E eu aprendi a latir com os mabecos. Assim, assim que os mabecos comunicam. E o próprio cheiro é mabeco. Neste momento, nesta sala, não está ninguém comigo. Só a câmera. Ligaram a câmera, os senhores, e saíam por causa do cheiro é mabeco. Estreia dia 5 de Dezembro. Vai ver, rapaz e raparinha. Vão ver os olhos. Eu quero ser assim.